Música Patrocínio Sebrae Amazonas Olá, estamos de volta. O Sebrae busca sempre incentivar mulheres com premiações e resolveu criar o prêmio Sebrae Mulher de Negócio uma forma de valorizar as mulheres que transformaram seus sonhos em realidade e hoje são exemplos para o empreendedorismo brasileiro. Música Sônia Maria, cearense de Irakoiaba, tem 52 anos. Veio para Manaus em busca de crescimento profissional quando tinha 15 anos. Ela tinha vontade de ser uma empresária de sucesso. Montou a sua empresa voltada para a área de fitness. Durante todo esse tempo, ela que sempre foi professora de educação física trabalhou em diversas academias de Manaus. Hoje, com o apoio do Sebrae, ela vê os resultados positivos de seu empreendimento. Música A empresária sentiu a necessidade no mercado de locais que estimulassem cada vez mais as pessoas a prática esportiva, principalmente aquelas que não têm muito tempo, por conta da rotina do dia a dia. E percebi que o mercado era muito carente de profissionais envolvidos com os processos do cliente. Como por exemplo, o cliente quando ele se matricula numa academia, geralmente ele desiste em 30 dias, que é uma pena, por falta de processo de envolvimento desse profissional com os objetivos finais desse cliente. Nós desenvolvemos a personal clínica no ano de 2005, voltada para pessoas ocupadas e dinâmicas. Pessoas que não gostam de ambientes convencionais de academias, bem como são muito ocupadas. De lá para cá, nós fomos melhorando a cada dia, inclusive através do programa estabelecido pelo Sebrae do Estado do Amazonas. O apoio do Sebrae foi de grande importância. O Sebrae tem uma proposta interessante para você que é empresário, que gostaria de melhorar os seus processos, principalmente referente à gestão. Nem todas as vezes que nós montamos um negócio, nós sabemos exatamente conduzir os nossos processos da qualidade, nossos processos de RH, de pessoal. E é muito importante que essa busca desse conhecimento. O Sebrae, ele tem essa proposta. Inclusive, através do Sebrae, nós estabelecemos aqui na nossa empresa o programa de qualidade, onde nós valorizamos o trabalho do nosso colaborador. Sônia Maria foi a vencedora de uma das edições do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, que é um reconhecimento estadual e nacional às mulheres que transformam os seus sonhos em realidade, e cuja vida é exemplo para tantas outras mulheres que sonham ser empreendedoras. O Sebrae possui um prêmio Mulher de Negócios, que justamente ele tem como objetivo valorizar a trajetória dessas mulheres empreendedoras. São mulheres que têm relatos de empreendedorismo, seja por ter saído de um interior, por exemplo, ou se ter separado do marido, mas mulheres que galgaram o sucesso empreendendo, sendo dona do próprio negócio. É um prêmio que todo ano o Sebrae Nacional faz. O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios é composto por duas etapas, estadual e nacional. O prêmio é dirigido a mulheres empreendedoras com mais de 18 anos que se enquadram em uma das três categorias. Pequenos negócios, produtora rural, microempreendedora individual, As empresas deverão estar formalmente estabelecidas há no mínimo um ano. Para mais informações, é só acessar o site www.mulherdenegocios.sebrae.com.br Receber premiações como o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios é estimulante. Para qualquer empresário. Mas, é claro, é necessário ultrapassar algumas barreiras. Eu acho que se você tem um sonho e você gostaria que esse sonho se tornasse realidade, a primeira coisa é estudar o mercado. Não dá para fazer algo com empirismo. Você precisa conhecer o seu negócio. Qual é o seu público? Para quem você vai vender o seu produto? É muito importante você conhecer. Veja, nós temos tantas vontades de conhecer o mundo, de conhecer castelos, conhecer países, cidades. Por que você não começa conhecendo a si mesmo? Qual é a sua capacidade? Até que ponto você está disposto ou disposta a concluir esse seu sonho? Isso é muito importante na hora de você achar que vai colocar uma empresa. Não esqueça que a sua empresa precisa da parte tributária, ela precisa da parte gestão, ela precisa da parte fiscal. O governo está aí, ele cobra muito caro para você ter uma empresa, para você concluir o seu sonho. O mais importante de tudo isso é que você não pode desistir. Esse sonho é seu, você deve isso a você. Afinal de contas, vivemos tão pouco. Por que não fazer aquilo que te deixa feliz, o que te faz feliz? Mas a primeira coisa que você deve pensar antes de montar o seu negócio é conhecer o mercado, conhecer o seu público, para quem você vai vender, quem é quem nessa história toda. E passando também a cuidar melhor de você. Veja, se envolver com os processos da empresa e deixar a saúde de lado, também não é muito legal. Não acabaram os exemplos de mulheres empreendedoras. Ainda nesta edição, você vai conhecer duas mulheres que apostaram em seu próprio negócio e obtiveram sucesso. O Amazônia Empreendedora volta já. Gente, agora vamos falar da feira que está na sua quarta edição e se consagra como a maior feira de agronegócios da região norte. Eu estou falando da Rondônia Rural Show, realizada pelo governo do estado em Giparaná. Este ano, a feira começa dia 27 de maio e termina 30. Se você é empresário ou expositor de serviços ou produtos para o setor agropecuário, comece a se preparar. Se a gente, são três dias onde uma multidão de consumidores ávidos por novidades vai estar na Rural Show. Esses produtores buscam máquinas, implementos, tecnologia e serviços para o setor. E o melhor, é gente com dinheiro no bolso, porque na feira há também uma grande oferta de créditos. Só no ano passado foram mais de 25 mil pessoas presentes no evento. Que não tem show de música, não. Na Rondônia Rural Show, os shows são os negócios que se realizam. Não esquece, Rondônia Rural Show, em Giparaná, de 27 a 30 de maio. Patrocínio Sebrae Amazonas